Vivi mesmo muito o clube, estava a viver também alguma pressão que estava a acontecer sobre o Maurício que eu não achava justa nesse dia, eu lembro-me, que não achava justa porque nós tínhamos vindo vitória do Londrina, vitória do Londrina, ganhámos um jogo outra vez operário 3-0, entretanto temos um empate em casa, eu acho que foi logo assim. Não, empate em casa com o Sport Recife, foi um jogo, para mim o melhor jogo do ano do Vasco, se eu for a ver a nível de gols expectáveis do que o clube criou, ficou 0-0 e a seguir esse jogo, houve a derrota contra o Nova Horizonte, foi uma derrota que fez as pessoas duvidarem, foi a primeira derrota do ano do Vasco e fez as pessoas duvidarem daquilo que era o trabalho do Maurício, que eu achava injusto. E era algo que era expectável, perder fora na série B, nós já olhávamos para o Cruzeiro, era algo que era expectável. Aquele dia do Criciúma, nós voltámos a jogar fora, nós tivemos, acho que tivemos, eu agora não tenho o calendário na cabeça, perdão, mas eu acho que tivemos uma vitória ali entretanto, no meio desses jogos e vem o Criciúma. E havia uma pressão grande, pelo menos eu estava com uma pressão grande, por causa do Maurício, para ganhar aquele jogo, como o último jogo que tínhamos perdido fora, é necessário voltarmos a ganhar fora, é necessário ganharmos em Criciúma. O ambiente do estádio, estava um ambiente bom, estava um ambiente bom, aquele estádio eu gostei daquele estádio. É, a torcida do Vasco também teve uma boa presença. Foi um jogo difícil, foi um jogo difícil, foi um jogo que foi ganho na garra, na raça. Estava sem o nenê? Foi um, sim, foi um jogo, estava sem o nenê, foi um jogo que todo mundo, eu ali no banco eu senti, todo mundo se suprou, todo mundo deu até a última gota de suor. Ah, e eu quando, eu não sou muito, eu como auxiliar, nem se calhar devia falar muito, mas eu não sou muito de falar no vestiário, depois dos jogos, mais antes dos jogos, individualmente, mais no treino, mas eu naquele momento, eu senti que eu devia falar, porque era o que eu queria espermir, eu queria, naquele momento eu queria espermir, eu nem sabia que estavam gravando, não sabia, pensava que era uma coisa que até ia ficar para nós, porque eu não vi ninguém gravando, e eu, quando juntámos, eu disse, olha, eu quero vos dar uma palavrinha, e aquilo de facto viralizou, e foi de coração, porque, é o que eu digo, quando eu vou para um clube, eu sinto o clube, e acima de qualquer coisa, eu queria que o Vaz conseguisse o acesso. E como é que foi para você ver que você viralizou nas redes sociais? Chegou muita mensagem? Ah, muita, eu lembro que estava em casa, começou o pim, 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 e eu disse, o que é que estava a passar? Eu recebi muita mensagem, tipo, muitas mensagens no Instagram, muitas, em duas horas recebi, tipo, mais de, tipo, recebi para aí duas mil mensagens nos pedidos, Portuga, você é fera, Portuga, você é fera, de um dia para o outro, no dia a seguir, eu entrei no Uber, você é o Portuga, que estava no Uber. É assim, já havia gente a conhecer-me na rua, aqui, lá o Portuga, mas era o pessoal que seguia mesmo o Vasco. Aí eu estava, tipo, no Uber, se ele fosse vascaíno, todo mundo do Vasco conhecia, então, aí caiu uma ficha, foi um pouco estranho, foi um pouco estranho, vou ser sincero. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo, está vindo mais muita coisa por aí, no Fora do Jogo Podcast, para você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Cast, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente está esperando você.